A força do impacto quase terminou em morte e deixou um rastro de destruição. O acidente foi aqui no bairro de Fátima, na zona leste de Teresina. A estudante saía de um salão de beleza aqui na rua Antônio Tito. Quando passou pelo cruzamento da rua Areia Leão, foi colhida exatamente aqui neste ponto, onde tem os dois riscos. Este carro bateu no carro da vítima, que foi parar a pelo menos 6 metros de distância do local. A mulher precisou sair das ferragens com a ajuda do corpo de bombeiros. Esta imagem mostra como aconteceu o acidente. O veículo da estudante teria invadido a preferencial. É nesse momento que ocorre a batida. A estudante Letícia Naira Souza Barros aparece nessa fotografia ainda dentro do carro. Segundo testemunhas, ela sofreu ferimentos leves e ficou consciente. A outra vítima é este homem, o dono do carro preto. O jovem aparentemente não ficou ferido. A força do impacto foi tão grande que os dois airbags do carro preto foram acionados. O veículo da estudante teve praticamente perda total. Uma das portas precisou ser cerrada. A perícia criminal foi ao local do acidente. A CEI Petran realizou o isolamento da área. O trânsito ficou congestionado por pelo menos duas horas. Nós encontramos a senhora Letícia ainda presa nas ferragens, sendo socorrida pelo corpo de bombeiro. Nós chegamos aqui prontos para isolar o local e fazer o preenchimento da ficha. A pessoa dona deste carro, aquele jovem, ele relatou alguma coisa de diferente que possa ajudar no entendimento do acidente? Ele só apenas disse que vinha trafegando aqui na Avenida Senador Areleão, mas que vinha em velocidade baixa. A gente vai ter que ver o que é 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 o que é.